Música 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 Valeu, galera. Valeu, se quiserem dançar, estão convidados também. Se quiserem, estão intimados a levantar o bumbum da cadeira e dançar, viu? Vou chamar. Acho que tem uma galerinha que a gente já conhece, lá da Mendoeira. Quem conhece a gente aí? Da Mendoeira. Valeu. Se não é ele, eu sou. É o Amário do Gelo. Olha aí. Pode entrar lá na internet e baixar nossas músicas grátis, viu? E até nos amarrar lá.